A 177 anos, nascia o símbolo maior da fé do povo nordestino. O padrinho de tantos e de todos que vêm a esta cidade todos os anos tomar vossa benção, tornando-os fortes para enfrentar as dificuldades. Abença, meu padrinho, que nosso pensamento de gratidão elevado ao céu seja a mais perfeita oração. O padrinho de tantos e de todos que vêm a esta cidade todos os anos tomar vossa benção.